Mostra atrás aqui do meu cabelo, mostra aí, eu quero ver um negócio aqui. O que que tá acontecendo aqui, meu Deus? O meu, não, você tava olhando pra ele aqui, ó. É aqui que vocês podem ver, pode pôr aí, vocês podem ver a sonoplastia acontecendo aqui, ó. Eu vou olhar pra lá, olha atrás do meu cabelo, eu quero ver esse morcano suave aqui. A sonoplastia tá rolando aqui, vai lá. Vai, você que vai mostrar o meu cabelo. Tá acontecendo aí, Júlio? Não. Tá vendo ou não? Tô olhando aqui. Pera aí. Aqui, vou colocar. Eu quero entender o negócio aqui. Eu não consigo ver a parte de trás do meu cabelo, aí você vai me ajudar. Pô, isso aqui tá melhor que aquela câmera pra mostrar a FPV durante a live, né? Ó, ó. É, fica aqui. Ó a minha tela ali. É, tem uma tela me atrapalhando. Ó a minha tela voando ali. É, mas que engraçado, dá pra ver tudo mesmo, cara. Olha aí. Que loucura, rapaz. O bagulho é meio... O que mais que dá pra ver aqui no nosso... Nossa, não ia falar isso agora, bicho. Pra cabeça, não foi o vídeo. Mas o Ralf bate aí com 100 óculos, ele bate o tempo todo. Vamos dar uma olhadinha na nossa técnica aqui, ó. Dá pra ir de boa? Olha a janela ao contrário, ó o verso da janela. Olha lá, ó. Aí se você puxar ela, ela gira, ó. Olha. Legal, né, o efeito? Legal. Tem umas caixas ali, tem umas... Como é que chama? T? 3T. 3T. Olha lá, olha o ruído. Que eu comentei aí, ó. É, tá muito bom, viu? É. Ixi, tá meio escuro, hein? Eu vou aproveitar e ligar os talis aqui. Elas não foram ligadas, né? É coisa de talis. Olha lá. Tá vendo aí, gente? A nossa estrutura. Isso aqui é legal que você vai fazer o quê, ó? Olha que louco isso aqui que eu vou fazer agora. Ah. Puxar aqui o... O aplicativo de trás do... Aquele aqui. Cadê? Se você apertar e segurar, ele reseta a visão de tudo aqui. Olha a minha telinha do lado, dá pra ver ali. A sua telinha do lado, dá pra ver ali. Olha lá, dá pra ver ali atrás. Mesmo no escuro aqui, ele ainda pega bem no gesto. Pega, né? É porque ele tem uns... Ele tem tipo um ímã vermelho, assim, o scanner da mão, ele é um scanner tipo... É, eu acho que é. O do Face ID, assim. Aí, olha. Olha que louco aqui, ó. Posso ver aqui, ó. Retorno da câmera aqui no slide. Nossa, pode pôr eu em cima de mim mesmo, né? Pô, pra trabalhar... Não, eu tô falando aqui, ó. Pra trabalhar isso daqui, olha que louco. Retorno flutuando em cima da câmera. Do mecanismo aqui. Pô, olha que negócio de maluco. É, muito louco. Não, isso aqui, pra trabalhar com audiovisual, é sensacional. Dá pra deixar grandão. Você consegue girar um pouquinho a tela, tipo, inclinar ela assim, não? Não. Não, você não inclina. Você só coloca ela aqui. Mas olha aí, ó. Tô vendo um telão aqui de retorno. Tá, um telão. Se a gente tiver fazendo uma operação aí num job, num trabalho, burra, sensacional. Por falar nisso, eu vou ver como é que tá aqui a técnica. Enquanto isso, eu vou responder alguém pro Go to Sleep aqui. O Go to Sleep falou o seguinte. Por que a Apple insiste em não chamar o Vision Pro de óculos de realidade virtual ou realidade aumentada? Por um motivo muito simples. Porque a Apple dá os seus nomes. Ela dá o nome que ela quer. Pra tudo que ela faz. Ela dá o nome que ela quer. Ela não chama de AMOLED. Ela chama de a tela não sei o que lá. Sabe? Ela tem XTR não sei o que lá. Teste, teste, teste. É, Gold LaGress. Oi, Júlio. Estou na técnica. Ela chama de... É isso. A Apple é assim. Obrigado. O áudio do Will tá onde? Ele tá falando... Eu tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Você tá usando o áudio do óculos, é isso? Não, não. É o áudio do microfone aqui, da técnica. Ah. Esse microfone aqui, ó. Maravilhoso. É que não dá pra ver bem porque tá embaçado. Olha lá, a janela tá lá ainda. Congelou, mas tá lá. Ah, porque eu tô fazendo gesto aqui. Eu tô falando... Por que eu não tô mexendo na água? Olha lá. Ui, ui, ui. Vai ver porque aquela história de eu sair de foco, ela deixa de ser prioridade. Mas, cara, ó. Ó. Nossa, o aumento da qualidade tá muito boa. Ah, não tá? Tá bom demais. Eu toco tudo. Peraí. Eu achei... Eu achei, não. Agora eu vi... Agora eu vi... Agora eu vi... De uma vantagem tremenda. Volta aqui, tela. Olha aí, que louco. Esse bagulho é muito louco. Nada com NDI aqui. O que é isso, cara? Volta lá. Cadê minha tela? Eu queria mais gestos, tipo... Tony Stark, assim, sabe? Que você faz o bagulho e aí as coisas acontecem na tela. Peguei aqui. E aí... E aí...